Answer é o substantivo resposta e é também o verbo responder, to answer. Agora, to sass é o verbo responder, mas não no sentido de answer, não. É responder no sentido de responder mal, responder com atrevimento, com malcriação. É retrucar alguém, to sass someone. É o mesmo que to talk back to someone, quer dizer, dar uma má resposta a alguém. Example 1, don't you sass me young lady, você não me responda mocinha. Example 2, don't sass me young man, não me retruque rapazinho, watch your tongue, cuidado com a sua língua. Agora, colocando o y no verbo to sass, sassy, vira o adjetivo atrevido, petulante, audaz. Don't talk back to me like that, you sassy brat. Não conversa comigo desse jeito não, seu pirralho atrevido. E aí, foi útil? Curte, compartilha e me segue pra mais. Curte, compartilha e me segue pra mais. Curte, compartilha e me segue pra mais. Obrigado.